Gente, não sou para mim, não sou para todos os formos, eu me sinto muito alegre de estar aqui para agradecer o Senhor com mais dessa vitória. Então, se eu tivesse não venha a ser a última, mas que venha a ser uma das muitas pessoas que vão acontecer a cada um. Olhando o universo posso compreender a Tua grandeza, meu Criador. Em cada detalhe tenho compreensão que não foi o abraço que me encontrou. Todo o céu tentando estar, a glória de Deus majestosa. Tua presença está em todo lugar, onde ciência só em Ti posso achar. Não tirei de Tua face me afastar, se tudo está em casa só em Deus. Se tomar as sanzas a salvar, se há me dar um vestido do mar. Amém. 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 Obrigada.